Eu ando na cidade dos seus olhos, nas ruas do seu coração. Eu moro em você, eu vivo em você, seu beijo é minha fonte de prazer. Espondo as minhas mãos dos seus cabelos, descanso o meu olhar nos olhos seus. Eu moro em você, eu vivo em você, em nós só tem amor, não tem adeus. Não tem adeus quando se ama, não tem adeus batendo a porta. É o desejo correndo nas meias, é a marca das unhas nas costas, é o amor estampado na cara de quem se gosta. Não tem adeus quando se ama, não tem adeus batendo a porta. É o desejo correndo nas meias, é a marca das unhas nas costas, é o amor estampado na cara de quem se gosta. Escondo as minhas mãos dos seus cabelos, descanso o meu olhar nos olhos seus. Escondo as minhas mãos dos seus cabelos, descanso o meu olhar nos olhos seus. É o desejo correndo nas meias, é a marca das unhas nas costas, é a marca das unhas nas costas, é a marca das unhas nas costas. Escondo as minhas mãos dos seus cabelos, descanso o meu olhar nos olhos seus. Escondo as minhas mãos dos seus cabelos, descanso o meu olhar nos olhos seus. É o desejo correndo nas meias, é a marca das unhas nas costas, é o amor estampado na cara de quem se gosta. Ninguém se gosta, não tem adeus, quando se ama Não tem adeus, batendo a porta É o desejo correndo nas veias, é a marca das unhas nas costas É o amor estampado nas costas